O Whindon Town estreou na quarta divisão inglesa, tá em nono lugar com um empate até agora. Garoto OZ Jr., o irmão mais novo do OZ da série de PES 2021 no Rumo ao Estralato, está treinando forte aqui ó, nível A em todos os três quesitos. Já compramos inclusive uma cama elástica pra melhorar o treinamento e evoluir no overall. Overall esse que está no momento com 71 e o ponto mais forte dele é o físico, 73. Já estamos usando também vários pontos de habilidade e no momento está dessa forma. Personalidade do OZ está puxando pra diligente 66%, mas ele também tem um pouquinho de rebelde e um pouco também de alma do time. Próxima partida é contra o Hargold Town, a gente está no 0x0 e o OZ entra aos 57 minutos. Enquanto o nosso craque prepara aí pra chegar no gramado daquele jeito, mesmo entrando no lugar de um atacante e não deu pra EA Sports pensar nisso, você já detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e vamos tentar ter uma nota de 6.5 no mínimo. Testei várias câmeras e realmente a câmera aérea é a melhor. Tá 0x0, o jogo tem o primeiro ataque do adversário, vamos nos posicionar, ficar ligados. Cara, dá pra ver aqui a câmera, dá pra olhar a jogada de início e quando estiver mais próximo a gente coloca na câmera do jogador. Swindon Town tirou de boa, agora o 68, o escanteio. Vamos ver se na bola aérea o OZ Júnior sai bem. A gente colocou também o nome dele completo na camisa, como vocês pediram. Tem bola ali na área, vem no capricho. Só olha, né, velho? Tiro de meta. 72 minutos, mais um ataque, cara. Aí é onde mora o perigo. O OZ Júnior! Foi nela e ela toca na trave impressionante. 82 minutos, mais um ataque. O Swindon Town não faz gol, só tá tomando sacode por enquanto. Tem bola ali. OZ no esquema. Voa, meu garoto! OZ Júnior pega a primeira. E acaba o jogo, grande defesa. Acredito que a gente teve o 6.5, que era o objetivo. O time não venceu de novo e a gente conseguiu aí dois dos três objetivos. Excelente, né? A gente fez tudo que dava pra fazer realmente. E o OZ pode se tornar aí titular no próximo jogo. E o melhor de tudo que a gente foi destaque na mídia, ó. Defesas de Júnior. O OZ Júnior garante empate contra o Hasgold Town. Pra goleiro, seguimos com apenas três tipos de treinamento, cara. E vamos que vamos, né? Pra ele evoluir bastante. Chegamos ao nível 6 e mais treinamentos e mais três pontos de habilidade. Além do... Recompensa, né? O quesito ali, paredão desbloqueado. E o paredão, ó. O impulso nas qualidades do goleiro nos 15 minutos finais, mais prorrogação de uma partida. É claro que a gente vai treinar ela agora. Com os quatro pontos que temos de habilidade, podemos preencher aqui mais um desses quesitos, cara. E agora, completado, a gente pode mudar aqui pros próximos, mas vamos juntar mais pontos de habilidade. Se bem que vamos fazer diferente, cara. Vamos pegar um pouco dos quesitos aqui. Vamos usar agora em outra opção pra treinamento dele, que é a principal de todas, né? Goleiro, vamos gastar três aqui pra reflexo. Ele já possui. E agora vamos gastar mais três na elasticidade do goleiro, que nos deixa aí bem mais aptos pra defender. Só que a gente tem que desbloquear, né? Ainda não temos disponível. Vou acabar tirando quase que todos aqui possíveis do físico, uma vez que o goleiro não cansa tanto. Vamos ver se a gente consegue investir aqui, ó. Agora sim a gente consegue na elasticidade e completamos ela. E tem aqui também o posicionamento do goleiro, que é importantíssimo pra ele estar sempre no momento certo. Porém, a gente tem que ganhar mais quesitos aí de habilidade. O G7 é o nosso objetivo pra chegar nos playoffs, mas no momento ainda invicto, porém sem vencer, suindo até o 17º. Excelente, estamos como titular e vamos encarar o Al-Sal. Já tem o primeiro lance aí aos nove minutos. O time deles só tem um ponto até agora e a gente tem obrigação de vencer, né? Vamos marcar aqui a primeira trave. Boa, Oze! Interceptação ali de boa. 40 minutos mais um ataque do adversário. E a gente já fez 1x0, hein? Excelente notícia. Aí o toque pro meio, vai girar, prepara pra bater. Tá tranquilo. 44 minutos ainda no 1x0. Pode ser o último lance da primeira etapa. Oze Jr. tá ligado, hein? Tem jogada deles. Vamos ver como a gente tá ali bem posicionado, ó. No esquema. E vai sendo mano a mano Oze! Ah, véi! Eu juro que ele ia bater no meio, cara. Eu imaginava. Nossa nota caiu pra caramba, hein? Tá em 5.6 e vai ter mais um ataque. Agora quando o intervalo acontece, a câmera muda também. A gente fica olhando atrás do gol. Pegamos a primeira e acabou o jogo, né? A nota não foi boa. Lembrando que a gente tá jogando no modo Ultimate, que é o mais difícil possível aqui do FIFA. E realmente pro início da carreira do AZ fica complicado demais chegar no mano a mano com os atacantes Ultimate, né, cara? E olha só a nossa nota. Foram três finalizações. A gente interceptou duas. E mais tomamos um gol e tivemos 5.6 de nota. Perdemos muita moral aí com o treinador em menos 15. Por conta disso, viramos reservas. E estamos entrando aí aos 64 minutos contra o Criwell Alexandra. E tá 2x0 pra eles, fora o baile. Vamos aí de tentar não tomar dois gols, cara. 68 minutos, hein? Já tem o primeiro ataque do adversário. Vamos ver se o AZ Jr. consegue se posicionar bem ali, ó. Vai ser bola no primeiro pau. Não. Tocaram pra área. A defesa rasgou ali e evitou o ataque. Jogada ensaiada. Volta aqui pra nossa câmera. Vamos ver qual é. Ah, tranquilo. Aí tem o atacante. Richardson, camisa número 9. Vai pra linha de fundo. Olhou pra área. É tu. Uau, Zê. Ah, tá tranquilo ali no meio. Fim de jogo a gente não tomou gol, né? Fizemos o que deu pra fazer. Time perde a última no campeonato. Mas a gente se dá bem. Provavelmente vamos ter mais uma chance de ser titular. Conseguimos agora, inclusive, o nível 7. Com mais 3 pontos de habilidade. E sequência de assistências desbloqueada. E agora é duelo contra um time muito superior em questão de overall e tradição, cara. Vamos encarar o Brighton. É a Carabao Cup. Segunda fase. Jogo único. Empate, prorrogação e pênalti seguidos. Assim como foi da última vez na primeira fase. Daí o Azei Júnior, cara. É nossa chance de tentar cravar sem o titular absoluto. Vamos obter um índice de no mínimo 60% de defesas por gol sofrido. Ah, velho, tá de brincadeira. Tem pênalti pros malandros. É penalidade máxima e o Camisa 9 segue 0 a 0, 7 minutos. Vai que atua a Azei Júnior. Não. Como que pega? Bola na rede e é gol do Brighton. Dificilmente a gente vai conseguir se dar bem nesse jogo. Pulamos ali, mas a bola foi pra fora e conseguimos o empate, hein? 53 minutos. Por enquanto, prorrogação, mas a gente vai ter que pegar essa. Provavelmente vai ser um chute perigoso. Preparou ali, Azei Júnior marcando a trave. Fica no esquema, não deixa chutar. Ah, como que pega, cara? Na moral, os malucos deixam tabelar ali na maior facilidade do mundo. E o chute ficou de boa pra eles. Aí eu tô aqui no meio, a tabelinha batida. Ah, eu fui na bola, velho. Eu fui na bola. 2 a 2. Ah, o juizão anulou aquele gol, cara. Anularam? Tá 2 a 2. Tá 2 a 2, mano. É isso mesmo. Escanteio pra eles. Cobrança curta. O Azei Júnior. Vai que é tua, moleque. Defesaça do Azei Júnior. Aí sim, pra ter aquela moral e dar uma melhoradinha na nossa nota. E sai jogando o swing downtown. Eu acho que foi anulado, né? Realmente o chute ali. Porque ficou 2 a 2, cara. Vamos pra prorrogação. Ih, não tem prorroga. É direto pros pênaltis. Vem o swing downtown. Ah, cara, perdeu. Perdeu a primeira. E é o cara que fez o gol agora. O Azei Júnior. O Azei Júnior. No mesmo canto que ele fez no tempo normal. O Azei defende o swing downtown. Marca o segundo. Vai que é tua, moleque. Solta, solta, garoto. Pegou dois. Pegou dois. O Azei Júnior. Vem meu camisa 8. Bota lá dentro o swing downtown. Tirando mais um time bem superior em over. Vem mais uma Ozei. Essa não dava. Segue aí. Nossa nota melhorou um pouquinho com duas defesas de pênalti. Swind downtown marca o terceiro. E é o seguinte. Se o Azei defender essa, aí já era, bebê. Aí já era. O irmão mais novo do Azei da nossa série de rumo ao estrelato. Pode brilhar agora assim como o irmão mais velho. Pegou três. Pegou três. O Azei Júnior brilha na Carabao Cup. E leva o swing downtown novamente. A próxima fase em disputa de pênaltis. Cara, no tempo normal os chutes ali não tinham o que fazer. Mas a gente fez aí nos pênaltis. E defendemos a última bola do jogo também no tempo normal. É, cara. A gente aí, apesar das três defesas, a imprensa pega no nosso pé. A gente pode rebater as críticas, agradecer a todos pelo apoio ou com... Ah, mano. Comprometa-se a melhorar. Eu acho que essa aí é a alma do time, né, cara? Vai melhorar. Porém, a gente vai ser rebelde. Vamos rebater as críticas dessa vez. Ah, a imprensa também é chata, né, mano? E muito pelos três pênaltis defendidos. Estamos em mais um jogo agora da quarta divisão inglesa. A League Two. E o objetivo, cara, é vencer a primeira no campeonato. O time tá indo pra lanterna e quem sabe, mano, ficar até fora da próxima edição. Cara, vamos de não sofra dois gols. A gente ainda precisa ter um pouco mais de concentração. É jogada aí de provavelmente um contra-ataque que vai sair na cara do gol com o Aze. E vem. E é o que eu falei mesmo. Preparou ali, mandou. Aze Júnior! Defendeu, meu garoto! Grande defesa! E o Swindon, tal, fez um a zero. Já estamos com 30 minutos. É mais um ataque do Greensby. Vem bola ali na primeira trave. E o Aze! Ah, toquei nela! Meu Deus do céu! Uau! Cara, a gente tocou nessa bola, malandro. A gente tocou e quase defendemos. Seria uma defesaça. 61 minutos, segue empatado. Mas tem ataque deles e vamos lá ver o que é. É jogada pela linha de fundo. Ah, era nossa. Fim de papo, cara. O Swindon, tal, fez o gol no último lance. Garante, moço. Tamo lá, véi. Primeira vitória e a gente conseguiu o objetivo também. Olha, aparentemente o Aze Júnior foi eleito o craque do jogo, né? A galera tá apoiando e abraçando ele demais. E ele tá aplaudindo a torcida. Nota 6.4. Um gol sofrido. Finalização contra foram seis. Chegamos ao nível 8. Mais três pontos de habilidade. E o primeiro toque ativo desbloqueado. Então é o seguinte. Vamos voltar aqui pra goleiro e melhorar essa habilidade. Ainda temos mais três pontos. O chute de goleiro, que aumenta a habilidade de chute enquanto está no gol. Eu acho que é uma boa também, né? Bora tentar. Daqui a pouco a gente consegue. E olha que maneiro. Tem uma copa aqui, cara. Dos times mais fracos da quarta divisão em si. E a gente tá nesse grupo. O grupo A é a Papa John's Trop. A gente vai encarar esses dois abaixo. E vamos tentar vencer. Tem bola rolando então, cara. É o primeiro jogo do torneio contra o Crewell Alexandra. A gente jogou com eles já na quarta divisão. Agora é na Papa John's. E vem o primeiro ataque ali, ó. De olho na finalização do maluco. Vamos marcar essa na trave. Boa. A defesa tira. Boa que o Swindon acaba de fazer uma 0, 65 minutos. Vamos segurar essa vitória, cara. E vencer a segunda na sequência. Aqui tem jogada. Volta a câmera pelo OZ. Tá tranquilo. O perigo agora é um escanteio, 77 minutos. OZ Júnior ligado no lance. Defesa corta a sobra. É do adversário. Cortamos de novo. E fim de jogo, né, velho? Não chegou uma bola pra gente. E o time ainda marcou o segundo na reta final. Boa, cara. Porém, o auxiliar tá nos elogiando. E é, né? É disso que eu tô falando. Agora querem bater um papo com você. Ô, o cara quer bater um papo com a gente. Será o que vai acontecer agora, mano? Jogadores aí agradecendo. E a gente vai dar a primeira entrevista da carreira. Jornalistas, mano. Será que ele vai tremer nessa entrevista? Vamos ver qual é. Aparentemente respondeu de boa, né? E a gente conseguiu mais 5 de moral aí com o treinador e mais 20 de alma do time. E a galera que tá perguntando, ó. No exato momento a gente ganha 500 euros por semana. E temos um valor aí de mercado de incríveis 21 milhões e 500 mil euros. A janela vai fechar, mas aparentemente a gente não recebeu nenhuma proposta por enquanto. E é isso que aconteceu, hein, mano. Seguimos, é claro, o nosso Whindon Town. Aí, apesar da primeira vitória aí na League Two, a quarta divisão, a gente tá em 15º. 5 jogos e no momento 6 pontos apenas. No entanto, o G7 tem 7 pontos, cara. A gente tá a 1 ponto do G7. Dá pra buscar, tá tudo embolado nessa quarta divisão. Só bora, hein. Jogo contra o Northampton. É mais um na quarta divisão. O time tá no esquema. A gente joga em casa. E o Ozzy Jr. segue como titular. A gente tá cada vez mais promissor nesse time, né? E bota a câmera aí que essa vai vir quente, hein. Tô ligado, preparou, chegou, mandou o Ozzy Jr. Toquei nela de novo, pai. Tocamos de novo. Mas tá faltando um pouco de impulsão, né? A gente vai ter que treinar forte isso pra ele ter um salto mais forte. E conseguir empurrar a bola pra fora da direção do gol. O Whindon Town botou mais um, hein, cara. O time tá melhorando bastante no ataque. Tá 2x1, 40 minutos, primeira etapa. Escanteio aí e vem bola perigosa. Ela vem no primeiro pau, defesa, afasta. Aí vem o Nortempo. Nossa, mano. Vai ser cara a cara com o Ozzy. Prepara o Ozzy! Pegou! Ozzy Jr. Grande defesa no finalzinho. Pra garantir mais 3 pontos pro Swindon Town. A gente vence a segunda na quarta divisão. E com o goleirão salvando de novo. Aos poucos ele vai, né, mano? Ele vai crescendo, evoluindo. E a galera vai dando aquela moral. Se liga, 6.3. Mas a gente fez a defesa do jogo. Swindon Town já subiu pra 11ª posição com 9. A gente tá empatado até com o 6º colocado. Só perdendo mesmo no saldo de gols. Acredito eu que a gente pode comprar uma chuteirinha maneira agora, né? A gente usava essa sem marca. E vamos escolher uma outra aqui, ó. Vou meter o louco, hein? Vou gastar uma grana. A gente vai usar essa aqui da Adidas. É linda demais. Pra combinar também, vamos comprar uma da Adidas, véi. Essa branca, a Onix, claro. Olha só como ele ficou agora. É o adversário de agora. A gente segue como titular. E esse é fora de casa na 4ª divisão inglesa. Cara, vamos evitar tomar gol nessa partida. E a gente conseguiu o objetivo principal. Essa é no mano a mano. Chegou de frente. Bateu o Azee! Júnior! Grande goleiro! 36 tem mais uma. E essa é de escanteio. Ele prepara. Ele vai mandar. Mandou na bagunça. O desvio. Defesa do Swindon tira. Mas a sobra ainda está com eles. Olha o tapa. Prepara para chutar. Boa, time. Sai jogando. Fizemos 1x0. Esse é o esquema, hein? 58 minutos. Bora, OZ. Provavelmente vai ser uma bola de contra-ataque no mano a mano. Eles estão jogando por ali, ó. Olha o Patrick. Jogada tentativa. Ah, já perdeu, mano. Acho que já não vai dar certo essa jogada. Só se o cara meteu um lançamento espetacular ali. Outro lance. 63 minutos. Olha a jogada. A bola enfiada. O Z está no mano a mano. Não dá para fazer nada. A gente poderia ter tentado atacar. E o atacante, né? Chegar mais próximo dele para tentar um abafa. Mas não deu. Aí está bom demais, velho. O Swindon Town faz 2x1 aos 86 minutos. Tem jogada deles. Pode ser a última, hein? É no escanteio. Muita demora. Agora levantou. Primeira trava e tirou. E andou. Só que eles têm mais uma chegada ali. Preparou. Tocou para o meio. A batida. Não foi. Ele tentou um passe e nos salvou nesse lance. Acaba o jogo. Mais uma vitória na quarta divisão. Se mentir não, cara. É muito difícil. Muito difícil mesmo jogar esse rumo de goleiro. Esse modo carreira goleiro. Porque, cara, qualquer gol que você toma, você já leva menos 15 aí de avaliação do treinador. Porém, essa vitória é espetacular. Nos leva à quarta posição, cara. O G3, os caras já vão direto aí para a terceira divisão. E do quarto ao sétimo tem o playoff. No momento, a gente está sendo o primeiro deles. Mas vamos tentar chegar no G3, quem sabe? O foco é chegar no 7 e depois ver o que acontece. Voltamos a jogar em casa agora contra o Manfield Town. Mais um jogo da quarta divisão. Vamos obter um índice de, no mínimo, 60% de defesas por gol sofrido. E a bola está rolando. Esse é o mini escanteio, né, mano? Preparado ali na cobrança. De olho nela o AZ. Vamos ver qual é. Chegou a primeira trave. Defesa tira. Caraca, velho. 68 minutos. Se liga. Está 3x0 para o Swindon Town. Eles vão para o tudo ou nada para tentar o golzinho de honra. Vamos tentar não ser vazado nessa partida. A bola ali. Reclamou de um pênalti. Segue o lance. Swindon Town sai jogando. 74 mais um lance. É escanteio. Vamos ver qual é dessa bola. Vai lá, Júnior. Capricha, meu garoto. Bola veio. O zagueiro tirou em cima e a gente dominou de boa. Conseguimos não ser vazados. E ainda fizemos mais um gol. 4x0. Swindon Town disparando nessa quarta divisão. E pela primeira vez a gente consegue simplesmente todos os três objetivos nesse vídeo. Excelente, né, cara? Ganhamos mais três pontos também para habilidades. Seguimos treinando firme, forte e cada vez mais titular desse time. Bora pegar esses quatro pontos aqui e focar principalmente agora no chute de goleiro. Para a gente desbloquear mais funções abaixo. E o restante a gente joga no próximo episódio. Fechamos esse com uma arrancada incrível. Chegando à segunda posição e disputando, sim, senhoras e senhores, o título. Já que a gente bateu o líder da competição. Tamo junto sempre e até o próximo episódio com mais emoções do nosso goleiraço Júnior.